1, 2, 3, 2 Sábado à noite, saindo pro bolízo Porta de seus pensórios, sempre estão com você Engraixo minha bota, e boto pra quebrar Nesse sistema maldito, só quer me explorar Sou brasileiro guerreiro, lutando com exploração Sou mais um suburbano, que não vive de ilusão Acabando com a injustiça, que sofre o cidadão Boa noite! Sábado à noite, saindo pro bolízo Porta de seus pensórios, sempre estão com você Engraixo minha bota, e boto pra quebrar Nesse sistema maldito, só quer me explorar Sou brasileiro guerreiro, lutando com exploração Sou mais um suburbano, que não vive de ilusão Acabando com a injustiça, que sofre o cidadão Sou brasileiro guerreiro, lutando com exploração Sou mais um suburbano, que não vive de ilusão Acabando com a injustiça, que sofre o cidadão Oi! Tchau! 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 Tchau!